Um grande momento na abertura dos festejos juninos de Amaragi, nessa segunda-feira 12 de junho de 2023. Público total marcando presença, realmente valorizando a programação e os shows de boneco forrozeiro, a banda Colé de Chá e Novinho da Paraíba. Realmente, a Rua Rocha Pontual ficou tomada do público amaragense, prestigiando, estando, marcando a sua presença para que pudesse abrilhantar tudo o que seja de melhor nas festas juninas de Amaragi. Com isso, quem veio, presenciou, quem assistiu pelas redes sociais. Tudo aquilo que representa para a cultura amaragense e, muito mais ainda na programação, os valores dos artistas da terra. Boneco forrozeiro, que mostrou todo o seu trabalho, demonstrando o seu crescimento e potencial artístico, né? Na percussão, um dos grandes e maiores músicos pernambucanos, Cleberson Menezes, conhecido como Cleberson Batera de Amaragi. Sempre está aí, trazendo o seu talento, o seu trabalho e tudo o que pode fazer de apoio aos artistas da terra. Ao Rodrigo Tecladista, que transformou o seu teclado numa banda, fazendo com que o boneco forrozeiro trouxesse toda a sua estrutura. E a produção e sonorização de Cibonet, esse produtor artístico, musical, que dá o seu melhor pelos artistas. Alexandre, conhecido como Alexandre Cibonet, também ao secretário de Cultura, que não pediu o esforço de sua presença com toda a sua equipe, né? Edmar Gomes, na transmissão, né? A prefeita Aline Gouveia, na sua participação popular, né? Na sua maneira espontânea de se divertir, junto aos amaragenses que estiveram presentes, aqui no pavilhão Marco Zero, Praça Acomendador José Pereira, na abertura dos festejos juninos da cidade de Amaragi, Pernambuco, ano 2023. E podemos dizer que o público está cada vez estimando, considerando, né? E participando, sendo toda essa estrutura de realização pela Prefeitura Municipal de Amaragi, prefeita Aline Gouveia, vice-prefeito Wagner Magal, secretário de Cultura, Francisco Davino, apoio da Câmara de Vereadores, né? Corrida do Estado de Pernambuco, fundar Pimpitú. E o público vibrante, isso, isso faz valer tudo aquilo que representa para a programação artística, musical e cultural dos festejos juninos de Amaragi, Pernambuco, ano 2023.